As imagens são de um circuito interno de segurança e mostram os detalhes de um assalto e a ousadia de um casal, que com uma arma de fogo rende funcionários e os proprietários de uma panificadora. O assalto aconteceu no início da tarde desta sexta, 18 de novembro, no bairro da Cidade Nova, zona norte de Manaus. No detalhe, o casal é visto entrando no local com tranquilidade, como se fosse cliente do estabelecimento comercial. Na chegada, uma das comparsas entrega um revólver a seu companheiro. Aí começam as horas de terror com violência verbal e física. A assaltante, que no detalhe está usando óculos escuros, se dirigiu para o balcão da panificadora, obrigando a funcionária a entregar dinheiro, cigarros e celulares. Enquanto isso, outros funcionários são obrigados a se deitarem e ficarem de cabeça baixa no chão. Não satisfeito, um dos bandidos ainda desfere uma coronhada no filho da vítima. Dez minutos depois, os bandidos fogem do local em uma picape saveiro, que os esperava poucos metros do local do assalto. O caso foi registrado e está sendo investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos. Delegacia de Roubos e Furtos. Tchau.